Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Música 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 Se me derrubou, eu me avotei Eu adorço um bom humor, eu antes de me dar nada Se me derrubou, eu me avotei Eu te derrubou, eu me avotei Eu me derrubou, eu te veni Eu te quero que eu me dê Eu te quero que você me dê Eu te quero que eu me dê Naílova me eusif naílova me eusif naílova me eusif Jesus Cristo O destino Que o destino O destino Que tu mon изв builde A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL